Olá, seja bem-vindo ao Minuto do Sorgo, um programa idealizado pela Nucid com o objetivo de trazer informações e novidades sobre a cultura. No episódio de hoje, iremos conversar um pouco sobre a importância do controle de pragas e doenças, mantendo sempre o compromisso de levar até o amigo produtor as principais informações e ferramentas, buscando sempre os melhores resultados. Nosso tratamento de sementes Premium traz para você a melhor proteção contra fungos e pragas iniciais, mantendo sua lavoura livre de pressão durante o estabelecimento inicial da cultura. A importância do monitoramento de pragas e doenças, bem como a aplicação de inseticidas e fungicidas no momento certo, tornam-se fundamentais para os altos rendimentos de nossos híbridos. Fique ligado, voltaremos em breve com mais dicas e informações no próximo Minuto do Sorgo. Desejamos uma segunda safra abençoada. Aí já sabe, hein? Precisando de um parceiro? Pode contar com a gente.